E agora a gente fala de futebol, tem compromisso do Bahia, uma missão considerada difícil, mas não impossível. Caio Leone. Boa noite, Pablo. Boa noite a você que está ligado e conectado no Aratu Notícias. Falar do Bahia é decisão. O Tricolor enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro por vaga inédita nas semifinais da Copa do Brasil. O Bahia nunca foi às semifinais da Copa do Brasil e terá hoje contra o Flamengo a chance de fazer história. Após ser derrotado por 1x0 na Fonte Nova, o Tricolor vai ao Maracanã nesta noite, precisando ao menos de uma vitória simples para decidir nos pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, passa de fase no tempo normal. Pelo lado do Bahia, Santiago Arias e Luciano Rodrigues, após período com as seleções colombiana e uruguaia, já estão reintegrados e vão para o jogo. Mas apenas Arias deve começar jogando. Já o Flamengo deve ser reforçado por Arrascaeta e Gabigol, que não atuaram na partida em Salvador. Fabrício Bruno, Gerson, Pulgar e Varela, que estavam servindo suas seleções nas eliminatórias, também estão à disposição. É, os jogadores do Bahia que serviram as suas seleções tiveram pouca minutagem, tanto o Lúcio Rodrigues no Uruguai, tanto o Santiago Arias que sequer jogou contra a Colômbia. Agora eu queria mostrar aqui no telão os relacionados. Tá aqui, Pablo, Adriel, goleiros, né? Danilo Fernandes, Adriel, Marcos Felipe, Cicinho, Gilberto, Santiago Arias e Iago Bordut são os laterais, junto também com Luciano Juba. Na zaga, ele mantém ali David Duarte, Gabriel Xavier, Canu, Vitor Hugo. Só que o jogador Vitor Cuesta, quem sentiu falta, é porque ele tá machucado, tá no período de transição física. No meio de campo, ele, claro que levou as suas principais peças, Carlos Depena, Cauli, Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Rezende e o Tassiano, que também é meia, mas joga como centroavante e o Iago Felipe. No ataque, ele trouxe o Ademir, o Everaldo, levou na realidade, o Rafael Ratão, o Luciano Rodrigues e o Juan Pablo, garoto da base, que foi inclusive convocado para a seleção brasileira sub-16. Rogério Ceni não deve fazer nenhuma mudança, deve ser a equipe que a gente já tá acostumado. Agora a gente falar do rubro negro baiano, Mateuzinho, recuperado de lesão, será reforço contra o Atlético Goianiense neste sábado. Que boa notícia. Semanas se passaram e o 18º colocado Vitória, volta a entrar em campo. Será neste sábado contra o Lanterna da Série A Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Recuperado de lesão na coxa, o meia Mateuzinho treinou normalmente durante a semana e vai pro jogo. Pelo tempo sem entrar em campo, já que se lesionou no dia 25 de agosto contra o São Paulo, ainda não se sabe se o camisa 30 será titular. A dependência de Mateuzinho no Vitória é notória. Em 2024, o meia contribuiu com 4 gols e 8 assistências. Desses 12 gols em que participou, 7 foram no Brasileiro. Outro que deve aparecer entre os relacionados é o volante Ricardo Hiller, recuperado de dores no ombro. Bom, é isso, Pablo. Boas notícias do rubro negro pra enfrentar o Atlético Goianiense e quem sabe trazer um resultado positivo. É o que a gente tá torcendo. Obrigado, Caio. Até amanhã. Valeu. Até amanhã, Pablo. Tchau. Tchau.